O FHC é maçom, o Lula é maçom, acho que o Stedley também é, o outro também é maçom, então não pode tocar. Se for o mesmo problema com o Fidel Castro, o Fidel Castro tem um acordo com a maçonaria. Resultado, ninguém nunca mexeu nele. Então, falam mal, mas de longe, e realmente não fazem nada. E agora, esta coisa da abertura do comércio americano, isso é só para favorecer o regime existente, isso aí não tem a menor dúvida. O próprio Papa, que agora vai para Cuba, não vai querer receber os dissidentes. Então, já sabemos de que lado ele está. Se o Papa é maçom, também não sei, mas hoje em dia eu não duvido mais de nada, tudo pode acontecer. Então, não vai dizer que não, o cara é anti-maçom, fala não, o senhor é anti-maçom, o de menor gole? Eu sempre disse, sem a maçolaria nada se fará de bom na política brasileira. Então, não vai dizer que não, o cara é anti-maçom, fala não, o senhor é anti-maçom, a RBF, sempre diz, sem a maçolaria nada se fará de bom na política brasileira.